Eu tenho certeza que se você gosta de Demon Slayer, em algum momento você se perguntou qual o maior personagem desse universo. E quando eu digo maior, é maior de tamanho mesmo. Qual é o personagem mais alto de todos? É um demônio? É um humano? Então pra trazer algo diferente pra vocês hoje, eu encontrei um vídeo muito legal pra reagir junto com vocês, onde mostra uma comparação de altura de todos os personagens de Kimetsu, ou pelo menos a grande maioria. Eu acho inclusive que a gente vai ter algumas surpresas ali no meio do caminho. E antes da gente começar, eu tenho um desafio pra vocês aí nos comentários. Usando a hashtag altura, eu quero que vocês me contem qual personagem tem a mesma altura que você. E caso não tenha nenhum personagem no universo de Kimetsu que tem a mesma altura que você, não tem problema, comenta mesmo assim qual é a sua altura. Bom pessoal, eu tenho 1,91m de altura. Vamos ver se a gente vai encontrar alguém no universo de Kimetsu que consegue bater de frente comigo. Vamos nessa! Bom meus amigos, estamos prontos pra começar essa reação. Deixa eu colocar o meu fone aqui pra gente escutar melhor. E vamos ver quem que vai ser o mais alto desse universo de Kimetsu e quem que vai ser o mais baixinho de todos. E eu acho que o vídeo já entrega aqui pra gente que o mais baixinho é o Chuntaro. Então vamos lá, vamos começar. Cara, Chuntaro, coitado dele. Passarinho dos Zenits, o Pardalzinho aí junto com um dos ratinhos bombados do Uzui. O demônio aranha, o cabeçote, né? Aranha me dá uma agonia, meu Deus do céu. Tcha-Tcha-Maru, ok. Opa, peraí. Eu não quero ficar pausando, mas é importante isso aqui. Nossa base, nosso protagonista, 1,65m. O Tanjiro é muito baixinho, tá? Eu imagino que vai ter bastante gente com a altura dele. Beleza, vamos lá. Temos quem? Os irmãos do Tanjiro, a irmã do Tanjiro mais nova. Todo mundo morto, né? Todo mundo já foi de Vasco. E não tem altura, né? Então eu imagino que seja muito, muito baixinho. Menor do que o Rui, inclusive. Pô, menos que 1,35m. Que isso, o Rui é muito baixo, pelo amor de Deus. As menininhas lá da Mansão Borboleta, todas não têm altura. Então, pô, deve ter tudo a mesma faixa, então, provavelmente, né? Comparado ao próximo que vai mostrar a altura. Vamos ver quem vai ser o próximo, né? Os filhos e filhas do Buia Chique, né? Ok. Nossa, todo mundo baixinho, aparentemente, né? Ah, oi? Por que que não tem altura? Cadê a altura? Vocês prometeram emitir... Ah, tá. Beleza. Tá, então a gente já entendeu. Todo mundo pra baixo da Senhorita Tamayo tem menos que 1,50m de altura. Beleza. Todo mundo muito baixinho. Eu espero que não seja assim pra frente, pô. Eu quero dados. Eu preciso de informações. Guiou com 1,50m. Baixinho também, hein? Nossa. Mas tá bom. Ele é meio gênio da lâmpada, então, dá pra dar um desconto. A Makomo... Ah, então, acho que esse é o esquema, né? Quando não tem altura, que provavelmente tem a mesma altura que o anterior. Então, o Makomo deve ter 1,50m, assim como o Giyoko, né? Porque não tem 1,51m, então, não é igual a Shinobu. Um centímetro mais baixa. Mas, beleza. Shinobu aí, a Hashira mais baixinha de todas. De todos, né? Tá aqui o Kamado, a Nezuko, 1,53m. Canal, 1,56m. E o Shiro, 1,57m. Por enquanto, todo mundo da tropa dos baixinhos, tá? Se você é baixinho que nem eles, e já achou alguém com a mesma altura, já deixa nos comentários. Muitira ali, 1,60m. A mãe-aranha... Ah, não. É a filha. Filha-aranha, essa. O Banaiguro, 1,62m. O irmão do Rengoku não tem aí a altura, mas 1,63m, 62m também. A esposa do Muzan. A mãe-aranha também não tem altura. O Sabito também não tem altura. E aí, ó. Olha isso. Uma comparação legal. Aqui já, ó. Tangerina, com Zenitsu e Inosuke. 1,65m o Tanjiro. 64m o Inosuke. E 1,64m e meio. Mano, eu fico pensando, será que essa altura é oficial mesmo? Eu acho que até agora eu não vi nada muito absurdo. Que eu me lembre da Wiki de Kimetsu e das informações no Fanbook. Parece que tá tudo correto até o momento. Vamos lá. O Kanamori, né? Ferreiro aí do Tokito. Não tem altura. O Emu, 1,66m. Então, o Kanamori deve ter 1,65m ou 1,64m ali também. Por aí. Susamaru, ok. Mitsuri. Olha aí. A Mitsuri é um pouquinho mais alta que a Shinobu. Bem mais alta, na verdade. 1,67m. Mãe do Tangerina. E o Gyoko. Olha só. Não. Isso aqui a gente tem que parar pra refletir um pouquinho. O Gyoko, na segunda forma, ele aumenta bastante. Porque quanto que ele tava na primeira forma? Na primeira forma, ele tava bem mais baixinho. Tava o quê? 1,50m? 1,50m? Pô, então 20cm, irmão. Imagina você se transformar e ganhar 20cm de altura. Quem não queria esse poder, pô? O Rokodaki, 1,73m. O Akasa também, 1,73m. Nossa. Eu achava que o Akasa era mais alto. Não lembrava que ele tinha 1,73m. Dak, 1,73m também. Gyutar, 1,75m. Não, peraí, peraí. Eu vou ter que pausar. Isso aqui tá certo, rapaziada. Porque, que eu me lembre, ele é meio corcunda, né? Dá pra ver aqui. Nesse modelo 3D, já dá pra ver que ele é meio corcunda. Mesmo corcunda, o que eu quero dizer é que ele não é tão mais baixinho que o Tengenuzui, por exemplo. Será que isso aqui tá certo? Porque o Uzui tem 1,90 e pouco. Então, o Gyutaro deveria ter pelo menos ali 1,80? Não sei. Não sei. Deixa nos comentários se você acha que isso aqui tá errado ou se tá certo mesmo. E é isso. Não sei, né? Pode ser que corcunda, ele realmente tem 1,75m, né? Ok. Tomioko, 1,76m. E a raba não tem a altura aí, né? Mas deve ser 1,76m também. Ou 1,77m, mas eu acho que é 1,76m. Sanemi Shinazugawa, 1,79m. Show de bola. Nossa, ô irmão, olha a cara de maluco do Sanemi. O Muzaki Butsuji. Então, o Michael Jackson tem 1,79m. É, pro Rei dos Demônios, assim... Ele pode escolher a altura que ele quer ter, até onde eu sei, né? Ele pode dar uma manipulada aí no corpo, na carne, do nada virar outra coisa. Ele consegue manipular pra se transformar no que ele quiser. Então, ele poderia ser um pouquinho mais alto. Podia ter colocado aí mais 10cm, Muzan, pra ter 1,90zinho. Mas beleza, né? Vamos seguir. Genia Shinazugawa. Genia tomou bomba, né? Essa é a verdade. 1,80. Kagai aí, também, com seus 1,80, provavelmente. O Tanjiro, o pai do... A cabeça do... Peraí, peraí. A cabeça dele está seguindo o Tanjiro há muito tempo e eu não percebi? Peraí. Não, é só o pai do Tanjiro que está seguindo. O Kokushibo, com 1,90m. O Uzui, com 1,98m. E, peraí. Eu vou ter que pausar. Me perdoa. Mas não tem ninguém com a minha altura, então. Porque eu tenho 1,91. Assim, eu até lembrava que o Kokushibo tinha 1,91. Mas, ok, 1,90? Tá bom, então eu sou mais alto que o Kokushibo. Mas não supera o Uzui. E o Gyomei, monstro. 2,20m. É sacanagem isso aqui, tá? E o Kyogai também, 2,20m. Ou talvez um pouquinho mais. Apesar de que aqui, parece que ele é um pouquinho mais alto, tá? Deve ter o quê? 2,25m? 2,30m? Não sei. E o Pai Aranha não tem altura, né? Sacanagem, pô. Ele já é um dos maiores, aparentemente. Gente, vou te falar que eu não me lembrava desse desgramado ser tão grande assim. Vocês lembravam disso, cara? Não parecia no anime que ele tinha o quê? Se o Gyomei tem 2,20m, pra gente usar de base. E ele é praticamente a perna, do tamanho da perna do Pai Aranha. Então dá pra dizer que o Pai Aranha tem o quê? Mais de 4 metros? Pô, isso aí é loucura. Um dos maiores, o segundo, aparentemente, maior personagem de Kimetsu no Yaiba. Ia ser o Pai Aranha. Mas tá bom, tá bom, tá bom. A gente aceita, né? E em primeiro lugar, quem vem ali? É óbvio, né? A maior monstruosidade. Talvez a única monstruosidade desse nível que a gente viu. E tá aí. Demônio Aranha. Que bizarro, tá? Com o quê? 5,5m? Se a gente for dizer que o Pai Aranha realmente tem o quê? Mais de 4m? 5m, então ele deve ter ali pelos seus 5m, eu acho. É, coloca nos comentários quanto você acha que o demônio da mão tem. É meio bizarro parar pra pensar que o maior demônio, o maior personagem dessa obra como um todo, é um personagem que nem tem uma relevância tão absurda assim. Claro, ele tem o seu contexto, a sua importância lá pro arco da seleção final, mas cara, sabe, o que a autora de Kimetsu pensou na hora de fazer? Não tem tantos demônios bizarros além dos últimos, e eles nem são inferiores nem superiores. Que loucura. O que eu consigo pensar que é mais bizarro é o Gyoko dos superiores. Só que foi doido, tá? Então nós temos aí as posições, o cara mais baixinho do universo de Demon Slayer oficialmente, é o mano Chuntaro aí, e a gente pode colocar ali junto com ele o Ninju, que seria aí o ratinho bombado do Uzui. Mas se a gente for contar só um personagem que tenha de fato alguma relevância assim que a gente possa considerar, aí seria o Rui, o mais baixinho, 1,35m. E o mais alto de todos, naturalmente, como vocês viram, o demônio da mão da seleção final bizarro, tá? E dos humanos, como era esperado já, o mano Gyomei com 2,20m de altura. Que bizarro 2m, cara. Vou falar pra vocês, eu tenho minhas desconfianças ali com algumas das alturas registradas, dos tamanhos ali, porque parece que tem um ou outro que talvez não esteja 100% preciso. E se vocês quiserem que eu traga um vídeo completo com todos os personagens que não apareceram ali naquela lista, eu trago pra vocês a lista mais atualizada possível com todos os personagens. Porque, vamos falar a verdade, teve personagens que ficaram de fora. Ali não tinha o Kaigaku, por exemplo, não tinha Nakimi, não tinha nem o Yorichi, pô. Então, assim, tem personagens que ficaram de fora, sim. Então, eu acho que merece um vídeo mais atualizado, apesar desse ter sido bem legal. E eu acho que a grande maioria das alturas estava correto. E não ter uma especulaçãozinha ali dos que não tem a altura registrada, ficou faltando um pouquinho. Mas o vídeo é muito legal, inclusive, vai estar na descrição pra vocês, o vídeo original, caso vocês queiram conferir, sem eu pausando ali no meio pra comentar com vocês. De qualquer forma, pessoal, se você tiver uma sugestão de algum outro vídeo que seria interessante eu reagir e comentar junto com vocês aqui no canal, deixa nos comentários, cara, essa sugestão que eu posso acabar trazendo aqui pra vocês. Não esquece, obviamente, de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum conteúdo por aqui. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e... Falou! Falou!